O meu Deus e meu Pai querido e Pai maravilhoso, a Ti toda honra e toda glória, Senhor, porque não há outro igual a Ti, que criou os céus, a terra, os mares. Tu és tremendo, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as falhas, os erros e transgressões, Senhor, e nos dê um coração novo, um espírito novo, pronto para Te obedecer, meu Pai. Porque, meu Deus, nós somos como peregrinos nessa terra, Senhor, e sem a Tua direção, sem a Sua instrução, meu Pai, nós não saberemos o que fazer. As coisas só podem fluir quando o Senhor está presente, quando há o toque do Teu Espírito, Senhor. Oh, meu Pai querido, Pai amado, pedimos a Sua graça, o Seu favor, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre os nossos entes queridos de maneira multiplicada, Senhor. Nós não queremos ficar nem um segundo sequer sem a Tua presença, sem a Tua proteção, Senhor. Oh, meu Pai, são tantas coisas acontecendo nesse mundo afora, meu Deus, tantas pessoas perecendo, meu Pai. Mas nós queremos ser cuidados por Ti. Nós queremos a Sua mão poderosa, meu Deus, cobrindo a nossa vida, Senhor, nos protegendo, guardando, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, dentro e fora de casa, meu Pai. Oh, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que impede o nosso avanço, o nosso crescimento, meu Pai. E a Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos apresentar diante de Ti as nossas petições através de orações e súplicas, meu Pai. Então, estamos aqui, Pai, colocando a nossa vida, a nossa família e todas as questões da nossa existência, nós entregamos nas Suas mãos, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toque em nossas vidas, na nossa saúde, na nossa vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual, ministerial. Meu Deus, fazei com que tudo aquilo que nós fizermos venha a prosperar, venha a dar certo, meu Pai. Muitas das vezes, nós nos frustramos, meu Deus, e até mesmo pensamos em desistir de projetos, de sonhos, que até mesmo foi o Senhor que colocou dentro de nós. Oh, meu Pai, então, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, tenha misericórdia e nos ajude, Senhor, a prosseguirmos. Deus, oramos para que o Senhor vá adiante do nosso caminho, quebrando as portas de bronze, despedaçando, meu Pai, as trancas de ferro. Remove, Senhor, todo tipo de impedimento, todo tipo, Pai, de atrapalhação que provém do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Porque nós não temos forças para combater o inimigo, Senhor, e é somente pela força do Senhor que nós iremos conseguir a vitória. Vem com o Teu grande poder sobre as nossas vidas e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh, Deus Todo-Poderoso, nos liberta de todo tipo de preocupação, angústia, ansiedade, de todo tipo de medo, de tudo que tem impedido o nosso avanço, o nosso crescimento, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos para que o Senhor visite agora toda pessoa que se encontra enferma. Toca nela agora, Senhor. Cura de todo tipo de doença. Toca naquele que está passando por grandes privações, por momentos de escassez. Toca nesse pai de família que está desesperado, não sabe o que vai fazer, para dar o sustento para a sua esposa, para os seus filhos. Meu Pai, envia os anjos agora com a resposta. Abre portas extraordinárias na vida dessa pessoa. Restaura o lar dessa mulher que clama pela restauração do casamento, pela libertação do marido, pela libertação dos filhos, que de repente se encontram nas drogas da perversidade. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com grande providência, meu Pai, e vai restaurando a vida do Teu povo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, visita aquele que se encontra atrás das grades, no presídio, porque só o Teu Espírito é que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, liberta aquela pessoa que se encontra depressiva, angustiada, preocupada, sem saber que rumo tomar, Pai. E a Sua Palavra nos garante que o Senhor, conforme está escrito, o Senhor estaria nos instruindo, aconselhando e ensinando o caminho que nós devemos andar. Então que se compra essa palavra na vida dessa pessoa que pensou até mesmo em cometer loucuras, porque não aguenta mais tanto sofrimento, meu Pai. Nada se compara ao Seu grande poder. Está escrito também, meu Pai, que o Senhor chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas venha a faltar diante da Tua presença, Pai, porque o Senhor é o Poderoso Deus. O Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? Ó Deus Todo-Poderoso, então, abençoa o nosso dia de hoje, e na verdade todos os dias, Senhor, e nos ajude a fazermos aquilo que precisamos fazer, para que o Senhor vá mudando a nossa vida, mudando a nossa história, meu Pai. Nos faz enxergar, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja que venhamos a enxergar. O Senhor nos ajude a sermos controlados pelo Teu Espírito Santo, e não pela nossa natureza humana, Pai, que só produz morte, mas aquele que é guiado pelo Teu Espírito, Pai. Ah, Senhor, Ele cada vez mais se encaminha para a verdadeira vida, e já Te agradecemos, meu Pai, porque cremos que, em nome de Jesus, o Senhor já está operando maravilhas, meu Deus. Ó meu Pai, seja bendito para todos sempre. Graças te damos, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus, meu Pai. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus, meu Pai, seja bendito para todos sempre. Obrigado.